A diferença é que no meu carro eu tenho quatro fabricantes, tem o alemão, tem o mexicano, tem o americano e o brasileiro. E como é que vai que você vai passar bem? Eu não sabia. A diferença é que é puxão, né? É. A diferença é puxão, tem o colapso, tem o colapso, tem o colapso, tem o colapso, tem o colapso. A diferença é puxão, tem o colapso. A diferença é puxão, tem o colapso, tem o colapso, tem o colapso. A diferença é puxão, tem o colapso, tem o colapso, tem o colapso. A diferença é puxão, tem o colapso, tem o colapso, tem o colapso, tem o colapso, tem o colapso. O colapso é puxão, tem o colapso, tem o colapso, tem o colapso, tem o colapso. しょう, tem o colapso é puxão, tem o colapso. É mexicano, só tem que fazer um dia, né? É mexicano, é mexicano, ok? Aí foi dois anos... Aleito, né? Caralho, né? É mexicano, tá? E é lindo! Aí! Olha aí! A pessoa não saiu, pô! 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 Aí tu lá no chassi, olha lá! Lá está o casão começando no chassi? É! É! É o casão de bicho alemão! É! Acabei! É! Ele disse que não esqueceu de ir lá comprar o carro Não sabe! Ver se o carro está com um montão e outro golfe tem E outro aí Ele quer ver se o consolo dele é gol ou o consolo do outro golfe porque isso não importa Aí ele disse, olha! Carro, você vai comprar um golfe tem que comprar alemão Porque esse que trabalha no Brasil O caberno do Brasil A boa parte que vai trabalhar no Brasil E esse carro é um novo O Brasil perdeu o total Credibilidade com esse carro à montagem Você entendeu? Foi mesmo! O Cadiz é assim mesmo Falando Tudo bem Ele disse, olha! Eu vou levar uma foto aqui agora Ele foi para um novo golfe Teste de... Aí ele mostrou um golfezão Teste de... Topzão Pra mim é que o carro não... Lembra aí que passou Olha o tomate Brasileiro 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 Não, aí que eu mostrei um pouquinho, né? É! Esse aí está Aqui tal Aí o cobre está Ele mexe com a mão Ele mostra O tanto de estaraí O tanto de estaraí O tanto de estaraí Que está no seu filho Mas você começou a montar muito E... Empregaça, hein? Então a internet Se envia para vocês É um carro bom, né? Aí vem aqui Aí vai lá do... Cadu Aí desmoraliza, né? Aí desmoraliza, né? Tá louco, hein? Aí, pessoal O carro desse aqui, ó O valor de... Noventa mil, noventa oito mil reais O carro desse... O carro desse noventa, noventa oito mil reais A gente está aqui com o outro Ah, com o pé Tá bom Bala 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.